Não, para tudo, bem rapidinho, eu quero pedir um minutinho da sua atenção para falar de uma coisa que não pode ficar para amanhã. Às vezes, a gente está triste, para baixo, e a minha pergunta é, você já olhou para o lado? Você olhou para a pessoa que convive com você? Você conhece? Você sabe qual é a comida preferida da sua esposa? A música preferida da sua filha? A flor preferida da sua mãe? Você se importa com o outro? Eu prometo que, ao se importar com o outro, a tua vida vai ser mais feliz. A gente encontra a felicidade percebendo o outro. Tantas histórias, tanta coisa que a gente pode aprender junto. E aqui termina meu minuto de quase sabedoria. Essa é apenas minha opinião.